Finalzinho no primeiro tempo, Kaique e Rodrigo Eli se envolveram numa pataquada Kaique foi pra entrevista coletiva dizendo O erro foi todo meu, nada do Rodrigo Eli, já pedi desculpas pros caras Não se toca a bola pra um companheiro que tá de costas E aí ele disse, olha, a saída acontece errada Porque eu errei, eu não vi que ele tava de costas pro lance e toquei Aí tu vai dizer, mas por que que o Rodrigo Eli tava de costas pra bola? Sendo que a bola tá com goleira, ele tem que prestar atenção? O Rodrigo Eli também apareceu na zona mista E basicamente explicou o seu lado Dizendo, gente, eu estava conversando com o Bandeirinha Porque o Gilberto no lance anterior estava impedido O Bandeirinha não marcou e eu fui cobrar ele E aí o Kaique pensou que eu tava olhando, eu não estava Tocou a bola pra mim e aconteceu o que aconteceu Mas aí ele disse, é coisa do jogo, nós já conversamos E no vestiário, né, ali no intervalo e depois da partida Mas calma de banho tomado, tá, né, tudo 0x0 pra ele e tudo mais Tá, né, tudo 0x0 pra ele e tudo mais